Olá, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre três pecados gravíssimos. O primeiro dele é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. No livro de Mateus 12 diz assim, Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era que há por vir. O que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus? O pecado contra o Espírito Santo de Deus consiste na rejeição da graça de Deus. Você rejeitar a graça de Deus. O pecado contra o Espírito Santo de Deus é você não aceitar que o Espírito Santo de Deus faz parte da trindade santa. Você não aceitar que Jesus Cristo nasceu através de uma mulher por operação de um milagre do Espírito Santo de Deus. É negar a existência, é rejeitar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aqueles que fazem isso não serão perdoados. O segundo pecado que eu quero falar com vocês hoje, a falta de perdão, de não perdoar o seu próximo. Na oração do Pai Nosso mesmo, diz assim, Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A palavra de Deus está dizendo aqui, na oração, Ele está nos ensinando a orar. Que nós falamos, Pai, perdoa os nossos pecados. E a palavra de Deus diz, Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, você está pedindo para Deus perdoar o seu pecado da mesma forma que você está perdoando. Mas se você não perdoar aqueles que te ofenderam, Deus também não vai perdoar os seus pecados. Então é um pecado sem perdão de Deus. Então se você hoje tem mágoa contra alguma pessoa, contra sua mãe, seu pai, seu irmão, contra o seu vizinho, não importa. Mas você tem aquela mágoa, você não consegue liberar perdão. Eu quero te pedir nessa noite. Ora a Deus, peça que Deus quebrante o teu coração, para que você possa liberar perdão e perdoar aqueles que te ofenderam. Só dessa forma, Deus vai perdoar os seus pecados. Não tem outro jeito. E vou te dizer, quando nós liberamos perdão, é uma paz, é um julgo que sai das nossas costas muito grande. E com certeza, quando você não perdoa, a tua vida não é legal. Você carrega um julgo, carrega um peso, carrega uma mágoa, algo que vai te consumindo e vai te corroendo. Libera perdão, meu amado. E receba também o perdão de Jesus Cristo, de Deus, na sua vida. Amém? E o terceiro é a apostasia. Oh, apostasia. Muitas vezes a pessoa fala, aquela pessoa está fria na fé, ela está apostatando a fé, ela está em apostasia. Queridos, às vezes você esfria um pouquinho na tua fé, muitas coisas acontecem, alguma situação na tua vida que realmente te tristece, e você acaba se afastando um pouquinho de Deus. Não, você não deixa, você não está negando a Deus. Mas parece que a tua fé, ela fica um pouco morna. Isso aí não é apostasia, querido. Isso daí, você não negou a Cristo. Você simplesmente está passando um momento difícil, onde você vai orar, mesmo sem força, onde o teu pastor, alguma pessoa, o servo de Deus, vai te ajudar nessa caminhada, e você vai voltar a buscar a Deus, a ter aquela fé maravilhosa em Deus, e voltar a caminhar com o Senhor. Apostasia é negar a Deus. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 6, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, e os poderes da era que há por vir, e caíram. Ele está falando daqueles que experimentou, aceitou a Jesus, viveu, recebeu o milagre, e depois caíram, e negaram a Deus. Isso é apostasia. Em 2 Pedro diz assim, teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, porque depois de ter conhecido, voltar atrás. E tem um termo em 2 Tessalonicense que é mais forte. Diz que aqueles que conheceram a palavra de Deus, foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, e depois voltaram atrás, é como uma porca que volta à lama, é como um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Esses daí sim, estão negando a Jesus Cristo, negando a sua própria fé. Esses estão realmente se apostatando da fé, estão em apostasia. Mas em 3 Tessalonicense diz assim, Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado ao homem o pecado e o filho da perdição. A apostasia vai acontecer. Isso o Senhor Jesus já está dizendo aqui. Mas que não sejamos eu e nem você. Que possamos permanecer firmes na fé do Senhor. Que possamos ler mais a Bíblia, orar, buscar, clamar, ir na igreja, para ficarmos firmes, para não cometermos esses pecados gravíssimos contra Deus. Para que possamos ter o nosso coração aberto, porque Deus sonda o nosso coração. Para que possamos ser realmente pessoas de Jesus. E para que o dia que Jesus voltar, que nós possamos ser arrebatados com Ele. E se caso, o Senhor recolher antes, que possamos morrer com Cristo Jesus. Amém? Fica firme com Deus. Fica firme com Jesus. Fica firme com o Espírito Santo de Deus. Vamos caminhar firme nessa fé, queridos. Até o dia que podemos receber o nosso galadão e a coroa que está por vir. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. O desejo do meu coração é que essa mensagem chegue bem longe. Para que muitas pessoas possam receber esse amor e aceitar a Jesus como o único e exclusivo Salvador. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.